Tô vivo! Amado, galera! Arriba, gente solteira, senhores! Yeah, 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 yeah! Da medalha, é o sucesso, galera! É a mim! Tudo saudade E me sai você num amor que nasceu em saudade Eu tô saudade Eu pensar que você é na vida Você come, você me exonha Mas enquanto de fato quiser Eu ajoque-me assim pra você Vamos por isso, hein! O meu colinho, meu tu aceitará Quem tá, sem cargadá Quem tá, sem cargadá O meu colinho, meu tu aceitará Quem tá, sem cargadá Quem tá, sem cargadá É o sucesso, galera! Vai, 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 vai! Vai, vai! E eu tava valendo loucura Eu tô saudade E pensar que um amor que morreu E eu vou sonhar um sonho em saudade Eu tô saudade E me sabe de quando que sea O meu amor que eu te puse em você E de quando o passado vier Como dice la gente, señores, a rio O meu colinho, meu tu aceitará Eita, sem cargadá Eita, sem cargadá O meu colinho, meu tu aceitará Eita, sem cargadá Eita, sem cargadá Eita, sem cargadá Eita, sem cargadá O meu colinho, meu tu aceitará Eita, sem cargadá Eita, sem cargadá Eita, sem cargadá O meu colinho, meu tu aceitará Eita, sem cargadá A gente de Cotoca, com carinho